Bom dia, gente! Hoje estou já acordada, 4h21 agora. Ai, cansada. Hora que o celular despertou, até achei que tinha perdido a hora, porque eu falei, não é possível que eu tenho que acordar. Aí a gente vai pra... eu e minha mãe vamos pra Porto Ferreira com a minha tia numa excursão. Então, pra conhecer lá, eu quero ver se tem algumas canecas pra vender na loja, colocar nos presentes. Quero ver o que tem por lá, que dá pra levar pra loja. Tem uns preços muito bons em cerâmica, louças, etc. E eu vou levar vocês junto comigo. Bom dia! Ó, minha companheira de viagem. Nós estamos aqui na pracinha só nós, ó. Esperando a minha tia e eu não sei se vai mais gente, se são nós. A excursão sai de Olímpia. E passa aqui. Vamos ver que hora que vai sair daqui. Falta 10h para 5h, gente. Olha a loucura. Música Parou num posto aqui, faltam uns 20 minutos pra chegar. E tem uma lanchonete aqui, um restaurante que a gente vai no banheiro. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que eu sempre vejo nos canais que eu assisto de viagem. E eu acho o máximo. Olha só, o pessoal que viaja sempre coloca adesivo nos lugares que eles param, né. E olha quanta gente realizando sonhos, né. Um dia eu quero conseguir viajar também. Não viver assim em estrada, mas conseguir viajar também. Ó, aí a gente parou aqui. O pessoal que organiza a excursão dá um café da manhã, né. Aí tem a opção de chá ou café e um pãozinho com salsicha. Comi ontem cachorro quente. Eu tô comendo agora de manhã de novo. Música 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 Para colocar no jardim. Música Os sapinhos. Tem bastante coisa, mas a loja tá cheia de gente. Chamando a Paula, essa loja aqui. Ai, aqui parece que é diferente É mais imagem Coisa de Elefantes Coruja, animais assim, andinhos Dá uma olhada pra cá Não é só louça que tem aqui não Tem o kitzinho de bambu O pessoal gosta de colocar nas Decorações das cozinhas Rolo de macarrão Tem aqueles Descansos de panela Pra colocar a panela na mesa Tem Guardanapo, tapete Ah, o galheteiro Pra Azeite e vinagre Aqui também Tem várias coisinhas pra casa também Aqui não é só louças E canecas, né Aqui são os chalhazinhos O ônibus tá parado bem naquela rua ali Só que a maioria tá tudo Fechado pra alugar, depois eu vou ver se elas vão Querer dar uma voltinha ali Fiquei aqui nesse lugar Com duas lojas diferentes Não sei se do mesmo dono Mas a gente não comprou nada Aqui também Tem mais decoração Coisa pra casa Jesus Ai gente, tô com a minha tia Tô com duas tias E a minha mãe E eu não mostro elas pra vocês Depois se elas quiserem aparecer Eu mostro Vim trazer as coisas delas No ônibus Ih, já tô cansada E a gente nem andou nada ainda Tem muita coisa pra andar Depois eu vou chamar elas pra passar aqui no chalazinho A gente foi numa loja ali Achei que o preço não compensou tanto Teve a primeira loja só que a gente foi Que é a loja Ana Paula Que a gente comprou algumas coisinhas Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei Olha, gente Dá vontade, hein De comprar um jogo desses De marca, né Ai, que coisa linda Aqui a loja Scala de primeira linha Tem bastante opção Mas, ó Pratinho de sobremesa R$20,50 Esse de primeira linha é bem O preço, sim, né Normal Praticamente Pra revenda O pessoal faz Olha que linda a bandeja Olha isso aqui, mãe Que lindo É, mas Só pra ver se é li Loja de caneca Ai, que coisa Ah Melhor pai do mundo Ó, as canecas R$7,40 R$7,40 Tem, assim, R$11,30 Tá bonita Essas também Vamos ver Vamos ver Bonita, hein Depois eu vou pegar Escolher algumas Uma de fofoca Tem de aniversário Não sei se todas São o mesmo valor Do almoço A gente veio nesse restaurante Aqui Tem várias opções Depois se eu conseguir Eu gravo a pista Ali pra vocês Hoje tem lasanha Parece que tem Bacalhau Várias opções Eu vou ver se eu consigo gravar Depois Se não Mostro o meu prato A hora que eu Vir pra mesa Ai, lasanha Acho que eu vou querer pastelzinho O que será que é? Gente, peguei arroz Um pouco de fricassê Lasanha Bobô de camarão Aqui é a costelinha E o cornil assado Um pouquinho de feijão tropeiro Mas já tô acabando de comer Depois eu vou ver Se eu consigo comer Mais um pouquinho É pra ti Ai, mãe, ó R$11,10 Tem raso Mas deve ter fundo Vamos ver Ó, R$9,30 Bonito, né? Ó, o rosa O rosa parece que não tem raso Vamos ver Bonito, hein? Aqui é a escala segunda linha A gente tem que garimpar Pra procurar Os valores melhores Com, por exemplo, esse daqui R$4,70 Mas ele tem Alguns defeitinhos, ó Lascado Mas assim Valor bom, né? Ai, um mais lindo que o outro Dá vontade de Fazer um enxoval tudo de novo, né? Olha, gente Esse aqui Minha mãe tava olhando Você vê, ó Tem defeito O prato Mas vamos supor Que você compra um prato Você tem ele Por bastante tempo Olha esse aqui R$15,70 Ó R$19,00 Uma das últimas lojas Que a gente tá passando Ah, uns copos R$25,00 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 Vai levantar cedo Com calor Que cansaço Meu Deus Mas é isso Chegamos Chegamos Comprei 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 esse vaso Aqui Ele custa Custou R$5,50 Provavelmente aqui na minha cidade Eu pagaria uns R$25,00 fácil Num vaso desse E eu tinha essas florzinhas Que eu mostrei pra vocês Uma abertura de caixa Ou não Não lembro Da Shopee Mas eu não ainda Assim ainda Tá faltando alguma coisa, né? Mas Comprei ele Que eu queria pra pôr essas flores Que eu não Que eu não ia usar pra vender Aí eu comprei canecas, ó Essa aqui Preta Essa aqui Escrito Jesus Essa aqui, ó Pai, você é o número um O melhor pai do mundo E Eu tenho um herói chamado pai Essas daqui, gente Custou R$11,00 e pouquinho Eu não trouxe mais Porque Deixa eu virar a câmera Vou mostrar pra vocês Olha Ela não tem um banho Muito legal Da cerâmica E acaba dando pra ver A parte Do barro, né? Da caneca Não é barro Eu não sei falar o nome E aí Parece que tá encardido Então eu acabei não Pegando Comprei uma pipoqueira Também Custou R$37,00 Um rolo de abrimassa Que eu não tinha E comprei também Um kitzinho de banheiro Que depois eu mostro pra vocês Bom, já alguns dias depois Eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês Conversar um pouquinho Então A gente fez a excursão Daqui da minha cidade Para Porto Ferreira É uma distância De mais ou menos Umas três horas De viagem De ônibus A passagem Da excursão Aqui na minha cidade Custou R$80,00 Incluso um café da manhã E um café da tarde Então A gente Saiu daqui Cinco horas da manhã Chegou lá Por volta das oito Um pouquinho mais Eu acho Porque a gente parou Teve uma parada Na hora de ir A gente parou Na hora de voltar Não E A gente Tomou o café da tarde Lá mesmo No ônibus Na hora de vir embora Então não teve parada Na Na estrada O preço da passagem Foi R$80,00 Falei para vocês E Se eu voltaria Lá para Para a excursão Eu voltaria Para comprar coisas Para a minha casa Não para a loja Como eu mostrei Para vocês As canecas Não é A mesma qualidade Das canecas Que eu compro Na internet Claro que O preço também Não é o mesmo Bem diferente Muito bom o preço Só que O pessoal já está Acostumado Com um tipo De qualidade Que eu não posso Abaixar E Eu não sei Se lá Teria outra loja Com uma qualidade Um pouco melhor O preço maior Não deu tempo Da gente procurar Por mais que a gente Ficou lá Até duas e meia Mais ou menos Da tarde Mas chega uma hora Que você já está Bem cansada Precisa Pesquisar bastante Tem bastante loja Que estava fechada Não sei se Fechou mesmo Ou se estava fechada Porque era sábado Tinha loja Que eu escutei A moça falando Que ia abrir No domingo Não sei se Acostume lá também Mas gente Assim É É legal De você conhecer Pra fazer Enxoval De casa Mesmo Mas não vai Muito focado Em preço baixo Porque o preço baixo Também a qualidade Não é 100% Tá As peças Mais baratas De segunda Terceira linha Tem defeitos Por exemplo Minha mãe comprou Doze pratos Pra gente Comprar esses Doze pratos A gente olhou Um por um A minha tia Até cortou o dedo Lá num prato Passando o dedo Assim pra procurar Defeito Porque tem os desenhos Então você acaba Não vendo certinho E aí tem prato Que tem risco Tem prato Que tem falha Tem prato Que o desenho É redondo Tem um Desnível Assim Ele não tá Centralizado Ali no desenho Tá faltando Um pedaço Do desenho Por conta De não tá certo Por isso que é vendido Mais barato Mas assim Se você fala assim Ah eu vou lá Pra comprar coisa barata Mas eu quero Qualidade igual De loja É Você tem que Garimpar bastante Não gravei tanto Assim dentro das lojas Porque tinha Bastante gente E tinha muita música Então no Youtube Não aceita Vídeos com músicas Né Essas músicas Normais aí Que toca em rádio Essas coisas O Youtube não aceita Porque tem os direitos Autorais E eu achei A cidade assim Movimentada Tinha lojas Que tava bem cheia A primeira loja Que a gente foi A que tava mais cheia Eu não sei se é porque O pessoal chegou Já correu tudo lá Mas a loja tava bem cheia Tinha bastante ônibus De excursão por lá Mas eu achei Super segura Sabe Não é um lugar Que você anda Com medo de ser assaltada Você não vê Muita gente te abordando Na rua Exceto o pessoal De restaurante Pessoal de restaurante Cada 10 passos Que você dá Tem alguém Te oferecendo Pra comer Num restaurante Pra que eles São comissionados Pra levar pessoas Pra lá Mas assim No geral Foi uma viagem Bem gostosa Assim Super seguro Na hora de voltar Não senti Insegurança Nenhuma No ônibus Com o pessoal E também Na cidade Lá também Não senti Insegurança É uma cidade Interior Também Mas é gostoso Igual eu falei Eu voltaria lá Pra fazer o tio-avó Da minha casa Pra loja Assim Não voltaria E também E também Foi uma viagem Mais familiar Pra minha mãe Passear um pouco Então fui pra Acompanhar ela Também E é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostou Deixa um like Se inscreva Aqui no canal Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau